Aí, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, existem amplificadores como esse Marshall que tem um controle de volume apenas, ok? Eu peguei propositalmente aqui essa redução de um Plex. Na verdade é um J100-800, né? Mas ele tem um painel bem simples como o Plex, que é para você saturar esse amplificador, você tem que aumentar volume. E só. É o tipo de amplificador que você tem que saber bem a potência dele para conseguir uma saturação suficiente no volume que dê para sobreviver no local, para não deixar todo mundo surdo no bairro, né? Então, você tem um volume. Você tem outros amplificadores como aqui, ó. Observe o painel do amplificador, tá? Com esse MesaBug, olha a quantidade de botão que tem aí. Tá? Não precisa entender, não dá nem para ler, mas a moral da história é, você tem diversos canais diferentes, onde cada canal desse aqui vai ter um controle de volume e vai ter um volume aqui, ó, que provavelmente é esse, que é um volume master. Primeiro, você tem que conhecer a estrutura de um amplificador e entender ali que ele possui duas partes básicas ali, que é um circuito de pré-amplificação e um circuito de potência, né? O power-amp. E cada um tem suas funções ali. Basicamente, o pre-amp, ele satura, ele serve para saturar o sinal, tá? E pre-amplificá-lo para ele ser equalizado e tal. E a potência, né? O power-amp, ele amplifica o som de fato. Então, o que acontece? O botãozinho de volume que está ali nos canais, quando eles estão, eles servem para botar esses canais em volumes com proporções que você queira. Então, por exemplo, você tem lá um mesa bug como esse, tem lá um canal clean e um crunch. Um clean, um crunch e um high gain. Você coloca lá os volumes deles para que você, quando você passe de um canal para o outro, por exemplo, você tenha lá níveis de volume que sejam compatíveis com o que você quer na música, ok? Beleza. Aí você vai lá, regula isso, você vai ter uma chave de ganho em cada um desses canais, deixa tudo bonitinho, equaliza tudo, montou todo aquele quebra-cabeça que é o som do amplificador. Aí você vai ter um volume lá no finalzão que vai fazer o quê? Pegar tudo isso que você montou, vai deixar daquele mesmo jeito mais alto e mais baixo. Se você tem aqui um amplificador como esse aqui, ó, como o Marshall, já é uma coisa a se pensar assim, que você tem um botão de volume, que ele vai sim deixar o volume mais alto e mais baixo, porém, a lógica aqui é a seguinte, esse botão de volume, como é um só para o amplificador, ele está envolvendo tanto o pré-amplificador quanto o power-amp, ok? Então não é como o volume master, dado o exemplo aqui do Meza Bug, que está pegando só o volume do power-amp, né, já processado pelo pré, aumentando e diminuindo. Esse volume master aqui meio que pega o sinal como um todo e deixa ele mais alto e mais baixo, ou seja, ele satura também mais esse som ou menos. Isso com base no headroom do amplificador, ok? Que é um conceito que tem a ver com a quantidade de sinal de áudio que o amplificador consegue processar sem efetuar clipagem, ok? E clipagem em amplificador de guitarra é algo bom, né? É o som da distorção que a gente quer, né, num amplificador como esse. Então o que acontece? Nesse caso aqui, principalmente, é muito importante você saber se o sinal que está entrando nesse amplificador é um sinal mais alto ou mais baixo em volume. Então, por exemplo, se você está plugando num amplificador como esse, que ele vai ser bastante sensível em seu ganho quando você alimenta ele, você tem que raciocinar que esse amplificador, ele está funcionando como se fosse um desses pedais que você está usando aqui. Ó, eu tenho aqui esse circuito que está clipando o sinal, eu mandei pouco volume da guitarra para ele, ou seja, controlei o volume antes. Limpou. Aumentei o volume da guitarra. Saturou. Então quando você pluga num amplificador como esse, você tem que pensar que aquilo ali no pré-amp é um circuito de clipagem de sinal igual a esse pedal. Então se chegar sinal num nível lá, ele vai saturar no nível. Se você aumentar esse volume que chega lá, fazendo como? Sei lá, aumentando o volume dessa pedaleira, aumentando esse volume aqui desse último pedal, você vai fazer esse amplificador saturar mais. Ok? Porque ele vai entender igual esse pedal aqui entende. Ele vai entender que ele está lá pré-amplificando e clipando o sinal. Se chegou mais sinal na entrada, ele clipa mais. Pensando assim, de forma bem grosseira, tá? Mas o comportamento é esse. Então como você se preocupa com o volume dos amplificadores? Primeiro, depende do amplificador. Ok? Se for um amplificador transistorizado, em geral o volume ali do amplificador transistorizado vai atuar como o volume master da pedaleira, ou seja, dessa pedaleira que eu mostrei. Vai ser como volume master igual da televisão da sua casa. Ele vai pegar todo o sinal que chega ali, do jeito que chegou, tá processado por todos os pedais aqui, passando por toda aquela lógica aqui dos volumes que a gente falou, e vai deixar mais alto ou mais baixo. Ok? Você mandar isso aqui para o amplificador valvulado, aí você tem que se preocupar com como o amplificador vai responder. Ok? E aí se o amplificador tiver com o volume mais baixo nele, esse amplificador vai tender a saturar menos. Se o amplificador tiver com o volume mais alto, esse amplificador vai tender a saturar mais, e esse mais e menos que o amplificador tende a saturar, vai depender do volume que você manda pra ele. Então simplificando, se eu plugar essa guitarra aqui direto nesse amplificador Marshall, eu vou ter uma resposta como essa. Eu consigo limpar o som desse amplificador com o volume da guitarra. Ok? Porque eu vou estar enviando mais ou menos volume para o amplificador. Ah, Ui, mas que tanta coisa complicada. Não, a lógica é essa. O circuito de saturação tá no amplificador, não tá? No preamp. Então, se o volume da guitarra tá antes, o que eu vou mudar nesse amplificador? Volume, altura ou ganho? Ganho. Ok?